Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de leitura de hoje, temos leitura de um texto didático expositivo, a crônica. E o que é um texto didático expositivo? É aquele destinado a instruir, aquele que facilita a aprendizagem. No caso aqui, um texto didático expositivo que vai explicar, esclarecer o significado da palavra crônica e o que é esse gênero textual. Retomando as nossas aulas anteriores sobre crônica, vimos que a crônica é um gênero textual que faz uma reflexão sobre o acontecido. E leva o leitor a fazer essa reflexão. É uma narrativa curta que sugere uma ordem temporal dos acontecimentos. Possui um tom leve, de fácil digestão, ou seja, de fácil compreensão. Desde o sexto ano, você sabe que a crônica fica na fronteira entre o jornalismo e a literatura. Neste módulo, você vai sistematizar conhecimentos que já possui sobre esse gênero e aprofundar a reflexão sobre as suas características. Para isso, vai ler um texto teórico sobre o assunto. Ou seja, um texto didático e expositivo sobre o assunto. Qual assunto? Sobre a crônica. Uma das habilidades mais importantes para que você seja um estudante autônomo e tenha sucesso é a de ler bem os textos didáticos de todas as disciplinas. Você se lembra quando nós estudamos o que é um leitor autônomo e proficiente? Que é aquele leitor que é capaz de ler de forma independente e eficiente, proveitosa. Capaz de retirar e absorver as informações do texto. Para isso, o leitor precisa o tempo inteiro exercitar procedimentos e habilidades específicos de leitura. No caso, de a leitura de todas as disciplinas. Ler bem significa... Ter grande atenção e compreender o conjunto do texto. O que é isso, o conjunto do texto? Ler o texto inteiro, na íntegra e compreendê-lo. Observar e interpretar os detalhes. Vocabulário, conceitos, quer dizer, definições, explicações, exemplos. Selecionar os detalhes mais importantes e fazer anotações organizadas. Você se lembra quando nós estudamos as anotações esquemáticas de uma crônica? É isso mesmo. Expor o conjunto do conhecimento aprendido em um texto pessoal, oral ou escrito. Ou seja, ler, entender e falar, ou uma linguagem oral ou escrita, o que você entendeu do texto. O resumo também entra aqui. Quando você lê e compreende um texto, você é capaz de fazer um resumo do mesmo. Leia silenciosamente o texto procurando entender o conjunto da exposição do assunto. Que é a leitura extensiva. Que é a leitura extensiva? A leitura silenciosa e rápida por meio da qual o leitor procura uma compreensão do sentido geral do texto. Ou seja, ler o texto na íntegra e reconhecer do que se trata esse texto. Qual é o texto, o assunto tratado pelo texto. Leitura analítica. Olha, o próprio nome fala, analítica, que faz a análise e analisa partes do texto. É a leitura pausada em que se retomam trechos para melhor compreendê-los, acompanhada geralmente de anotações esquemáticas. A crônica. O significado etimológico da palavra crônica nos remete para um gênero textual específico, o relato histórico. Em suas origens, realmente a crônica tinha a função de relatar, historiar com fidelidade e em ordem cronológica. Acontecimentos contemporâneos ou de épocas bem próximas do autor. Portanto, ela pretendia ser um documento histórico, um registro para a posteridade, para se ler depois. Em Portugal, por exemplo, existia no final da Idade Média, um cargo oficial de cronista-mor do reino, cujo titular era responsável por escrever a crônica, ou seja, a história dos reinados, a história dos reis. Etimologia é o estudo da origem e da evolução das palavras. O significado etimológico é a explicação do significado de uma palavra pelo estudo da origem e da evolução dos elementos que compõem. Por exemplo, a palavra crônica, em latim, é um adjetivo no plural que significa relativos ao tempo. Esse adjetivo foi substantivado, ainda no latim, para nomear um gênero de relato. Crônica, significado etimológico, no latim, crônica, orum, relato de fatos em ordem temporal. Narração de acontecimentos na ordem em que se sucedem no tempo, que acontecem no tempo, um após o outro. Mas a crônica sofreu uma evolução ao longo da história. A crônica moderna, produzida para ser publicada em jornal ou revista, surgiu apenas a partir do início do século XIX. Atualmente, ela é feita também para divulgação em outros meios, como a internet, o rádio e a televisão. Das características do gênero antigo, preservou somente a ligação com o tempo presente, com a atualidade, o que justifica a manutenção do seu nome. No sentido mais amplo, crônica, plural de crônico, em latim, significa relativos ao tempo, ou seja, relato de acontecimentos do presente ou em ordem temporal. O fato de ser publicada em jornal explica as principais características da crônica. Os estudiosos e os próprios cronistas costumam salientar, por exemplo, a efemeridade, quer dizer, algo passageiro. A crônica não tem pretensões a durar, uma vez que é filha do jornal e da era da máquina, onde tudo acaba tão depressa. Ela não foi feita originariamente para o livro, mas para essa publicação efêmera, passageira, que se compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha. E qual publicação efêmera é essa? O jornal, a publicação de jornal. Antônio Cândido. Não podemos determinar a quantidade de gêneros existentes. Exemplos, conto de fadas, fábula, reportagem, notícia, relato de viagem, bilhete, carta, e-mail, receita culinária, a crônica, como estamos estudando, é um gênero textual, e etc. Tipos ou modos textuais. São classificações das formas linguísticas em que os textos são compostos. Há basicamente cinco tipos. A narração, nós temos lá o texto narrativo, contos de fadas, descontos, fábulas. Descrição. Texto que descreve, que representa as características de um ser, uma pessoa, uma paisagem, um objeto. Exposição. Texto expositivo, que expõe fatos, acontecimentos, no caso, uma reportagem, uma notícia. A argumentação, que argumenta. Coloca os fatos e o autor defende uma ideia, seu ponto de vista sobre eles. Como é o caso do artigo de opinião, que nós já estudamos. E injunção ou instrução. São os textos que orientam, no caso, uma receita culinária, um manual de instruções. Um texto pode conter mais de um tipo ou modo textual. E é classificado pelo tipo que predomina sobre os outros. Os outros. Texto narrativo, texto argumentativo e etc. Mas, embora seja filha do jornal, a crônica é diferente dos outros textos jornalísticos. Mesmo tratando de fatos sociais, políticos, econômicos, de acontecimentos do dia a dia e de experiências pessoais do autor, não tem a função de informar ou de analisar. O leitor espera encontrar nela uma pausa, uma reflexão amena, mais suave, tranquila. Um devaneio poético, um sonho, uma fantasia. E, principalmente, muita ironia e humor. Por isso, também, que ela fica entre a fronteira do jornal e da literatura. Ou seja, o texto jornalístico e o literário. Essa leveza, em meio à gravidade das notícias, artigos e editoriais, é a causa de sua brevidade e de sua linguagem estar bem próxima da oralidade. Gases curtas, aparentemente gíria e de jargões. Com frequência, o autor realiza uma transformação do fato real, assunto jornalístico, em fato ficcional, próprio da literatura. Chegando mesmo ao estranho e ao fantástico. Assim, opera-se na crônica uma grande mistura de gêneros e de tipos textuais. Cada texto particular pode situar-se, com suas características dominantes, em algum ponto entre dois extremos. Ou seja, entre o texto informativo, jornalístico e o texto ficcional ou poético. Há, portanto, inúmeras possibilidades de classificação, como crônica descritiva, crônica narrativa, crônica dissertativa, pelo tipo textual predominante, crônica humorística, crônica reflexiva, pela mistura de gêneros, crônica mundana ou social, pelo assunto, crônica política, crônica teatral e etc. Então, conforme o assunto tratado, é a classificação da crônica. A crônica narrativa, muitas vezes, mal se distingue do conto, sendo classificada como crônica apenas pelo fato de ser escrita para uma coluna de jornal. Você já estudou. Gêneros literários são as classificações dos textos literários. Pela tradição, são três os gêneros literários básicos. Narrativo ou épico, né? São as obras escritas em versos ou em prosa, e com um narrador, né? Um narrador conta a história. O lírico, né? Geralmente, são obras escritas em verso, mas também pode ser em prosa. E ela representa aí sentimentos, as emoções do eu lírico, a subjetividade, conforme nós já estudamos. E dramático, que são obras escritas em prosa ou em versos, e são próprias para a encenação, para a dramatização. Cada gênero possui subgêneros, como o conto, a novela e o romance, do gênero narrativo. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.